Tudo Posso Não Preciso Me Afligir Por Coisa Alguma Já Aprendi O Segredo Pra Viver Contente Em Qualquer Circunstância Seja Na Fatura Ou Na Necessidade Louvo ao Senhor Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece Não Preciso Me Afligir Por Coisa Alguma Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece Não Preciso Me Afligir Por Coisa Alguma Já Aprendi O Segredo Pra Viver Contente Em Qualquer Circunstância Seja Na Fatura Ou Na Necessidade Louvo ao Senhor Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece Não Preciso Me Afligir Por Coisa Alguma Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece Não Preciso Me Afligir Por Coisa Alguma Não Preciso Me Afligir Por Coisa Não Preciso Me Afligir Por Coisa Não Preciso Me Afligir Por Coisa Em Qualquer Que Seja Pois Um Somente Um topic A uh né É Meu Somente Meu Todo Trabalho o E o Teu trabalho é descansar em mim É meu somente, meu todo trabalho E o Teu trabalho é descansar em mim Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim, confia de todo o coração É meu somente, meu todo trabalho E o Teu trabalho é descansar em mim É meu somente, meu todo trabalho E o Teu trabalho é descansar em mim E o Teu trabalho é descansar em mim Enche-me, Espírito Mas que cheio quero estar Eu, menor dos Teus vasos Posso muito transbordar Falar cada dia com salvos e hinos de amor Oh, dá-me ver cada dia com gratidão e louvor E o Teu trabalho é descansar em mim 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 Mas de cheio quero estar Eu redorio os teus vasos Posso muito transbordar Firme está o meu coração Oh Deus, cantarei e entoarei Louvores de toda a minha alma Firme está o meu coração Oh Deus, cantarei e entoarei Louvores de toda a minha alma Despeitai, salteiro Despeitai, salteiro Despeitai, salteiro Despeitai, salteiro Despeitai, salteiro Despeitai, salteiro Quero acordar a alma Quero acordar a alma Quero acordar a alma Quero acordar a alma Render-te em Graças entre os povos Ó Senhor Canta-te louvores Entre as nações Porque acima dos céus Se eleva a tua misericórdia E a tua fidelidade Para além das nuvens Para além das nuvens Para além das nuvens Firmestade 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 O meu coração Ó Deus Amém 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 Sinceramente eu preciso encontrar Outro caminho, outra vida levar Sinto que existe um motivo melhor Para viver, por que lutar Sem iludir, só amar Posso falar por aí sobre Deus E que nas trevas a luz Ele traz E satisfaz suas vidas também Buscam o bem, nós é uma paz Tem um motivo pra crer Vão correndo pra Deus Vão correndo pra Deus Esperando um caminho melhor Esperando um caminho melhor Se realmente é verdade o que eu vei São tantas coisas eu posso sentir Que vão encher o vazio de mim Nova canção, quero cantar Quero esse amor abraçar Vou correndo pra Deus Vou correndo pra Deus Certamente o caminho melhor Certamente o caminho melhor Certamente o caminho Certamente o caminho melhor Uh, uh, uh Aleluia, salvação e glória Honra e poder, defência ao nosso Deus Aleluia, salvação e glória Honra e poder, defência ao nosso Deus Canta Aleluia, vem da glória Levantai seu nome, Jesus é o reino dos reis Canta Aleluia, vem da glória Levantai seu nome, Jesus é o reino dos reis Aleluia, salvação e glória Honra e poder, defência ao nosso Deus Aleluia, salvação e glória Honra e poder, defência ao nosso Deus Canta Aleluia, vem da glória Levantai seu nome, Jesus é o reino dos reis Aleluia, vem da glória Levantai seu nome, Jesus é o reino dos reis Aleluia, salvação e glória Honra e poder, defência ao nosso Deus Aleluia, salvação e glória Honra e poder, defência ao nosso Deus Ao sentir o mundo ao meu redor Ao sentir Nada vi Que pudesse ser real Percebi que todos buscam paz Porém em vão Pois naquilo que procuram Não há solução Não há solução Não há solução Só em Jesus A paz real eu pude encontrar O seu amor pude experimentar Me entreguei a Cristo E a vida eterna Vou gozar Posso ver Posso ver Que você não É feliz Posso ver Vou dizer Vou dizer Que não pode ser feliz Vou dizer Se continuar Se continuar a procurar Para em vão Venha 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 Jesus Cristo E a vida eterna E a vida eterna Vai gozar E a vida eterna E a vida eterna Jesus Jesus provou O seu amor Por mim Por mim Cada dia Cada dia Não me deixa Só mais Diz Estou contigo Vem ao que vier Não te deixarei Não te deixarei Não te deixarei Filho meu O seu amor O seu amor Eu aceitei Enfim E tudo novo Se tornou pra mim Eu vivo agora Só pra seu louvor E o seu amor E o seu amor Compartilhar Ele quer Que eu O siga Cada dia Não me deixa Só mais Diz Estou contigo Venha O que vier Não te deixarei Não te deixarei Não te deixarei Filho meu Sim Sim Ele é fiel Que cuidará De mim Que grande amor O amor De meu Jesus Sim Ele é fiel Que cuidará De mim Que grande amor O amor O amor De meu Jesus Ele quer Que eu siga Cada dia Não te deixarei Não te deixarei Não te deixarei Filho meu Filho meu Não te deixarei Filho meu Se o Senhor não edificar Minha vida Minha vida Será Como quem partiu E construiu Sobre um lugar incerto E quando as agruras Dessa vida Insistiram Em roubar-lhe a paz E um pouco mais Do seu sossego Veja o que ficou Veja o que restou Veja o que ficou Veja o que restou Veja o que restou Vida vazia Vida sem razão Sem gozar comunhão com Jesus Olhe os cegos que não veem luz Que perecem nas trevas Do mal Do mal Mas se Cristo Edificar Minha vida Será Um espelho refletindo A todo mundo O amor De quem chegou E amou primeiro E uma paz E uma paz que permanece Lá no fundo Do meu coração 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 De Cristo Com Deus De pecados De pecados Deixados pra trás De perdão Contrição E louvor E louvor Deixa Cristo edificar Deixa Cristo edificar Deixa Cristo edificar E uma vida, nova vida Nascerá, sim, nascerá Nascerá, sim, nascerá Nem eu, nem você Podemos ficar De braços cruzados Enquanto coitados Não sabem ao certo Pra onde vão Nem por que eu Pergunto afinal Onde estamos nós? O que somos nós? E o que fazemos nós? Não há um convite a interessados Pois fomos chamados Sem exceção A palavra já diz Nós sabemos bem Somos luz e sal E eu pergunto afinal Mas se não salgar Mas se não salgar E se não brilhar E se não brilhar Pra que sermos nós? Onde dois se batem Se abatem Correm, andam sem direção Sem direção São as lutas e as guerras E os rumores De uma paz Que bem longe vai O que fazer? Não posso calar Deixar meu próximo cair Enquanto eu estou aqui Cansado de saber Que Cristo é a paz Que vence o mundo Que Cristo é a paz Que vence o mundo Que Cristo é a paz Que vence o mundo Nem eu nem você Podemos ficar De braços cruzados Não Não De vez em quando sou Levado a me abater Parece que então eu vou Perecer no mar Nada mais querer Simplesmente ir mais sem saber Momentos maus Difíceis pra valer A vida se esvai até Tudo se misturar Tudo perder valor Nada mais fazer sentido para mim Ainda bem que em meio às minhas trevas Vejo a luz Nessas horas mais difíceis Sinto Cristo Enxugando o rosto Continuando-me outra vez A seguir em frente Sem olhar pra trás De vez em quando Não pode ser Demonstrativo Ainda bem que em meio às minhas trevas As vejo a luz É nessas horas mais difíceis Que sinto o Cristo Me enxugando o rosto Motivando-me outra vez A seguir em frente Sem olhar pra trás Depois do temporal Melhor posso sentir Que a graça do Senhor é tal Quem poderá comprar Quem poderá medir Só em Jesus eu posso Achar 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 Meu Senhor, agora que estou para servir-te sim A vida que me deste não é só pra mim A gente como eu, num mundo de pecado a morrer Meu Senhor, o amor que tu me deste eu quero repartir A criação se perde, pois não pode ouvir falar Quem quer hoje ajudar, vidas a salvar Estou aqui, meu Pai Sei que me fraço Mas não me importo, pois creio no teu poder No teu poder A criação se perde, pois não pode ouvir falar Meu Senhor, agora que estou para servir-te sim A vida que me deste não é só pra mim A gente como eu, num mundo de pecado a morrer Meu Senhor, o amor que tu me deste eu quero repartir A criação se perde, pois não pode ouvir falar Quem quer hoje ajudar, quem quer hoje ajudar Muitas almas a salvar 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 Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus Pai O Seu nome é Jesus Cristo Nele a gente pode confiar Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus Pai O Seu nome é Jesus Cristo Nele a gente pode confiar Jesus Jesus Nele a gente pode confiar A gente pode confiar Jesus Nele a gente pode confiar A gente pode confiar Conheci um grande amigo Jesus Ele é filho de Deus Nele a gente pode confiar Jesus 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 Nele a gente pode confiar Você só pode ser feliz Tendo Jesus Tendo Jesus Tendo Jesus Tendo Jesus Ele a gente pode confiar Me valeu Ele é filho de Deus 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 E ele é filho de Deus De tantos anos Porque a Tua mão Pensava sobre mim E o meu vigor chegou ao fim O meu pecado então Eu não mais ocultei O meu Senhor vivei Assim eu confessei O meu pecado E pelo sangue de Jesus Eu fui lavado Porque a Tua mão Pensava sobre mim E o meu vigor chegou ao fim O meu pecado então Eu não mais ocultei O meu Senhor vivei Eu não mais ocultei 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 Tu és por nós Quem será contra nós Quem será contra nós Quem será contra nós Tu és por nós Quem será contra nós Quem será contra nós Quem será contra nós Quem será contra nós Tu és por nós Quem será contra 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 nós Venha o mal Venha o mal Venha a dor A vitória é do Senhor Tu és por nós Quem será contra nós? Tu és por nós Quem será contra nós? Tu és por nós Quem será contra nós? Tu és por nós Quem será contra nós?